Tem 24 processos, para a tua equipe 1556-36-2010-13. Alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Pontal 2D, otorgada à empresa Força dos Ventos Energia Eólica S.A., localizada no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor Nato, Dr. Romeu D. Zé Tio Fino. Em 3 de março de 2011, o Ministério de Minas Energia emitiu a portaria número 146, na qual otorgou a empresa Força dos Ventos Energia Eólica, uma das vencedoras do leilão 07-2010, segundo leilão de fontes alternativas, o direito a implantar e explorar a usina eólica Pontal 2B, sob o regime de produção independente. Em 23 de março de 2012, a ANEL enviou ofício circular, solicitando aos agentes responsáveis pelos empreendimentos vencedores do Sertame, em apreço que manifestassem se tinham interesse em reduzir o número de lotes ofertados ou postergar a data de início do período de suprimento. Em correspondência à data 30 de março de 2012, a Força dos Ventos Energia Eólica S.A. manifestou interesse em postergar o início do período de suprimento de seus empreendimentos, a usina eólica Pontal 2B, de 1º de janeiro de 2013 para 30 de setembro de 2013. Essa postergação aqui foi mencionada, porque além da questão dos contratos lá da SEM, em função da não assinatura do contrato, a interligação lá com o Sistema Norte, lá em Manaus, que também atrasou bastante e ela foi uma compradora importante nesse leilão. Em 17 de abril de 2012, a ANEL acolheu a manifestação apresentada por todos os agentes vendedores no leilão já mencionado, LFA 2010, para a postergação do início do período de suprimento dos respectivos CCARs celebrados, contemplando o desejo da Força dos Ventos Energia Eólica S.A. Em 31 de maio de 2012, a empresa solicitou a alteração do cronograma de implantação do empreendimento, visando adequar o cronograma à nova data de início de suprimento autorizada. Em 31 de outubro de 2012, mediante nota técnica, a SCG fez a nota do assunto, concluindo pela pertinência da aprovação do novo cronograma e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria, sendo a minuta de resolução já analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Não há questão jurídica de relevo, a Procuradoria apenas vistou a resolução. Na verdade, também no mérito não há muita relevância aqui, então, como relatado, esse processo é tão somente para ajustar o cronograma com as datas intermediárias, a nova data da entrada em operação e da entrega, da comercialização, que deslocou de 1º de janeiro de 2013 para 30 de setembro do mesmo ano. Então, aqui é tão somente para ajustar esse cronograma a essa nova realidade. Então, esse é um resumo aqui do voto. Passo ao dispositivo. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução transitiva na forma da minuta em anexo, alterando o cronograma de implantação da central geradora eólica pontal 2B, localizado no município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul. É o voto. Viamão, tá certo? Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela emissão de resolução, alterando o cronograma de implantação da central geradora eólica pontal 2B, no município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul. Tchau. Tchau.